Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal de análises e notícias. Peço que se inscreva e nos ajude a alcançar a meta de 500 mil inscritos. Se gostar do que vai ver hoje, não se esqueça de dar um like e compartilhar, por favor. Olha só, o desequilíbrio das contas públicas leva à prática básica da administração federal, que é a seguinte, da onde se tira se não se repõe, só aumenta se for buraco. A principal fonte de arrecadação do governo são as taxas e impostos. Se o que se arrecada for menor do que o que se gasta, temos aí uma coisa chamada de déficit primário. E o que o governo faz para compensar esse desequilíbrio? Negocia os títulos do Tesouro Nacional, que são papéis oferecidos aos investidores com rentabilidade alta. Essa rentabilidade é determinada pelo Banco Central. No fundo, o governo pega dinheiro emprestado do investidor para cobrir o rombo das contas públicas que não fecham. Em troca, oferece esses títulos com rentabilidade, hoje, de 13,75%. É bom para o investidor comum, que empresta o dinheiro para o governo equilibrar as contas em troca de juros de 13,75%, que poderão ser resgatados no final de um tempo determinado. Se esses juros caem, como quer o presidente Lula, então, que motivação você, investidor, vai ter para emprestar o seu rico dinheirinho para o governo adquirindo os papéis do Tesouro Nacional? Nenhuma motivação. E se você não investe no Tesouro, o governo não tem como pagar as contas, que não fecham no final do dia, entendeu? Se o Banco Central abaixa os juros, de novo, como quer o presidente Lula, não vai haver dinheiro para cobrir o rombo administrativo. Ninguém vai investir para ter um retorno que não interessa. Todos vão procurar outra forma de investimento. Lula não sabe o que está dizendo e conta com o apoio de um ministro da Fazenda que não conhece o básico da administração federal. Isso é horrível e só faz com que o barco afunde cada vez mais em um poço imenso de lamas. Por isso, o dólar dispara, a bolsa despenca e o dinheiro foge do mercado, porque os administradores atuais não passam segurança para o futuro financeiro. Ao invés disso, Lula quer baixar as taxas de juros, achando que isso vai beneficiar quem compra mercadorias à prestação nas Casas Bahias, por exemplo. Se não há dinheiro para cobrir os custos e nem criatividade e conhecimento técnico para os gestores da pasta, só vai restar ao governo brasileiro emitir moeda. E com isso, todo mundo sabe onde vai parar. Inflação galopante a exemplo da economia argentina. Por isso, o Banco Central tende a ser independente, porque é administrado por técnicos do setor muito bem preparados e experientes e não por políticos indicados em troca de favores. Tem sido assim nas principais economias do mundo que prosperam e controlam a inflação por décadas, como nos Estados Unidos, onde o Federal Reserve não está atrelado aos interesses do governo. Mas, no Brasil, Lula está incomodado com a presença do presidente do Banco, Roberto Campos Neto, que tem tido uma atuação exemplar no controle das taxas. Roberto Campos sabe que, mantendo juros altos, se consegue um retorno considerável para o déficit primário. Mas o problema é que ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E falar esse nome dentro do governo, mesmo que seja para o bem da sociedade, deve ser proibido. Tudo o que o ex-presidente fez deve ser destroçado, mesmo que represente a ruína das finanças brasileiras. O que importa? A economia a gente sempre vê depois. Com toda essa confusão, a pergunta que fica é por que, então, Lula está tão interessado no controle do Banco Central? Além disso, ele já pediu até ao governo um estudo específico para a possibilidade de reestatização da Eletrobras. E para quê? Se olharmos nos autos da Lava Jato, lá atrás, ficamos sabendo que as estatais é que fomentaram os esquemas de desvio de dinheiro público e corrupção do mais alto nível. Foi assim na Petrobras, na própria Eletrobras, na Conab, no BNDES e por aí vai. Foi dali que saiu todo o dinheiro da corrupção. Segundo analistas e os procuradores da época, é muito fácil se desviar recursos de uma empresa estatal. O mesmo não pode acontecer com uma empresa privada, por contar com um corpo diretor totalmente independente. Mas, em uma estatal, não. É só indicar um diretor amigo do peito que tudo se resolve. Talvez esteja por aí o interesse gigantesco em aumentar a participação do Estado na gestão pública. Um problema enorme, porque com uma participação maior do Estado, o aumento das contas públicas passa a ser incontrolável. Como se vai arrecadar mais dinheiro para pagar essas contas novas que foram criadas, como orçamentos específicos para os 17 ministérios que chegaram à esplanada? E a responsabilidade sobre o pagamento de ativos e passivos, como salários, contas de luz, água, condomínio e aluguel dos prédios, que passariam tudo para o governo novamente. Como conseguir dinheiro para pagar tudo isso? Quando o Estado se retira do mercado deixando essas contas com a iniciativa privada, o dinheiro dá para cobrir as contas e ainda sobra, como aconteceu no governo de Bolsonaro. E por que aconteceu? Porque ele colocou técnicos experientes e competentes, como o governador hoje de São Paulo, Tarcísio de Freitas para administrar e não políticos interessados em outras coisas. E já que falamos em Bolsonaro, está cada vez mais certa a volta dele para o Brasil. O ex-presidente disse que quer comandar a oposição e promete ser um líder forte de direita. Como já dissemos, isso tira o sono do presidente Lula e de todos os caciques do governo, pois sabem que com Bolsonaro na área é pênalti toda hora. O governo do presidente Lula, se andar, vai ser com dificuldades e ainda ficar no risco de perder a reeleição em 2026. Bolsonaro sabe que irão fazer de tudo para colocá-lo na cadeia e ou restringir os direitos políticos dele. Mas para isso vai contar com bons advogados e encarar o desafio. Ele tem sido convencido a enfrentar os opositores de frente e dentro da lei, mesmo que isso possa representar algum tempo no cárcere, como foi o caso do presidente Lula. O papel da esquerda vai ser sempre tentar desconstruir qualquer candidato que se apresente como bolsonarista. Até a ex-primeira-dama, que sempre foi um exemplo de simpatia e ética, começou a receber ataques dos opositores. E por quê? Porque ela também representa uma força imensa contra o sistema que se estabeleceu e não pensa em deixar o comando do país. Sendo assim, Bolsonaro entendeu que ainda é cedo demais para lançar o nome da esposa na fogueira. Sim, na fogueira, porque o jogo sujo da política vai procurar bater tanto nela que nem a Maria da Penha vai dar jeito. Michelle Bolsonaro é uma boa aposta? Sim, é. Desde que não dê as caras, pelo menos por enquanto. O ex-presidente disse que ela não poderá cruzar a linha vermelha sob pena de estragar o casamento. Mas o nome da moça é muito forte para 2026, sim. O ex-presidente ainda não tem data certa para voltar dos Estados Unidos, onde, na tarde desta sexta-feira, o presidente Lula, acompanhado do ministro Haddad, se reúne na Casa Branca com o chefe americano Joe Biden. E na pauta do encontro, segundo o Palácio do Planalto, só questões políticas. Essa reunião já era esperada pelo americano há tempos. Biden sabe que a temperatura está subindo com os desentendimentos na Ásia e no leste europeu. A Coreia do Norte está doidinha da Silva para estourar uma briga nuclear. E, para quem é prevenido, não se pode subestimar iniciativas hostis. Caso não haja mesmo um entendimento, a situação deve escalar para uma crise nuclear. E, para tanto, é necessário saber quem está do lado de quem. Os americanos são os maiores aliados comerciais do Brasil. Mas o governo de Lula é esquerdista e se simpatiza com os chineses e iranianos, o que incomoda demais o governo americano. Biden deve pressionar Lula para que se mostre de que lado estará em caso de uma guerra nuclear. Dependendo da resposta, será ingênuo aquele que pensar que o conflito não atingirá o Brasil. Outro tema que deve ser presente nessa reunião é a possibilidade do governo Lula criar uma moeda comum para a América Latina. Isso está deixando o governo americano desesperado. E, para encerrar, a poeira está abaixando e a situação parece mais moderada para os que foram acusados em primeiro grau de envolvimento com os atos golpistas de 8 de janeiro. É o caso do ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um parecer sobre o pedido da defesa para relaxamento da prisão de Torres. O mesmo manifesto de inocência tem sido enviado também para o ministro com relação à volta do governador afastado do DF Ibanez Rocha. Um movimento político envolvendo parlamentares distritais alega que o governador não teve responsabilidade sobre o caso, pois tomou as medidas que lhe cabiam na hora e dia do ocorrido. Os políticos não pretendem usar as vias judiciais e tentam sensibilizar o ministro pedindo que ele antecipe a volta do governador prevista apenas para abril. Ibanez pediu também que os telefones dele sejam devolvidos e que estão em posse da Polícia Federal por mais de um mês. Muito bem, ficamos por aqui com esta análise e se você gostou, não deixe de dar um like e compartilhar, por favor. Se inscreva no nosso canal para que possamos sempre continuar em frente. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.